Olá consultores, todo dia é dia de consultoria e hoje é um dia muito especial porque é dia de entrevista aqui no canal. Hoje eu estou aqui com uma consultora especialista em negócios de alimentação que está aí arrasando com a consultoria e que vai contar um pouco da história dela, vai dividir um pouco do trabalho para que possa te inspirar, para que possa te trazer dicas, te mostrar oportunidades, para que você possa realmente também alavancar sua carreira como consultor, tá? Hoje eu estou aqui com a Bruna, tudo bem Bruna? Tudo bem Mayara, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de ter você aqui no canal, eu tenho certeza que você pode inspirar muitos consultores, consultores iniciantes aí do Brasil a também apostarem na consultoria como forma de atuação. Para começar eu já quero saber de cara o começo da sua carreira, como você começou, primeiro saber qual que é a sua formação, por que que você escolheu essa área de formação e quando você se formou. Então meu nome é Bruna, eu sou engenheira de alimentos por formação, eu me formei no ano passado e eu sempre trabalhei em indústrias de alimentos, eu sempre trabalhei no controle de qualidade e eu sempre gostei muito de pessoas, né? E o alimento, trabalhar com alimentos é uma forma de conectar pessoas, é uma forma de você estar próximo dessas pessoas. E quando você assume uma posição no setor de alimentação, você assume responsabilidade com pessoas. Então esse é aí o meu grande amor por trás, de trabalhar com alimentos, de trabalhar com consultoria. E eu saí da indústria justamente com esse intuito, de poder fazer a mais, de fazer além, né? Não só ali, mas há muitos estabelecimentos, há muitos locais, né? E qual foi o seu primeiro contato com a consultoria? Como surgiu a ideia de ser consultora? Ah, agora eu quero ser consultora de alimentos. Como que foi? A minha ideia foi que eu sempre posso fazer a mais, eu sempre posso ajudar a mais. Então, além de uma posição que você é a culpa dentro de uma empresa, que você fica restrito às suas tarefas, enfim, ao que você tem que fazer na sua função, a consultoria, ela te abrange muito mais. Você trabalha desde a equipe, você trabalha os processos, você trabalha uma mudança de cultura, uma mudança de hábito e você consegue ver a transformação de negócios de alimentação. Porque a gente disse que a consultoria, ela tem início, meio e fim. E você consegue trazer essa comparação do final, do resultado obtido, né? E o do início, do diagnóstico inicial. Então, isso é o que me torna uma profissional realizada, é justamente conseguir trazer essa transformação, essa mudança. Qual foi a sua primeira experiência? Como que você começou, seu primeiro cliente? Como que surgiu? O meu primeiro cliente foi uma indicação, né? E foi muito legal também, porque eram bem perdidos, né? Assim, bem... nunca tinham contato com consultoria. Não sabiam o que um consultor fazia e como um consultor pode ajudar e como um consultor pode agregar no estabelecimento, né? E foi uma mudança realmente de toda a equipe, porque eram funcionários que não paravam ali naquele estabelecimento. Uma elevada rotatividade, né? Os processos nada padronizados. Então, tinha uma dificuldade imensa em gestão, em precificação. Não via retorno daquilo. Via casa cheia, mas não via o dinheiro entrar, né? Mais uma conversa, né? E com isso, a gente conseguiu estabelecer aí e trazer bons resultados. Olha, que legal. E como que você conheceu a gente aqui do consultora de alimentos? Como foi esse nosso primeiro contato? O meu primeiro contato, então, quando eu decidi mudar de área e ir para a consultoria de alimentos, eu disse que eu preciso estudar. Eu preciso conhecer melhor essa área, né? Porque a gente fica muito fechado, por mais que eu sempre trabalhei no controle de qualidade, a gente fica restrito. Os processos de indústria, eles são diferentes, né? Então, eu trabalhei em frigorífico, é completamente diferente. Eu disse, eu preciso estudar. Eu preciso ir atrás. Então, eu pesquisei, né? Na internet. Comprei o livro. Adquiri o livro. E aí, eu disse, nossa, é isso mesmo. É, eu se enquadro exatamente no que eu procuro como profissional, no que eu gosto de fazer. E comecei, então, a comprar os cursos online, vi que me trazia um bom retorno. Me acrescentava muito na minha carreira. Então, fui para a imersão, para a primeira imersão, que dá um gás ali, né? Que a gente está ainda um pouco perdido. É verdade. E depois o especialista, que eu acho, assim, que foi chave de ouro. Ah, que legal. Nossa, passou por todo o nosso processo aqui, né? De aprendizado. Todo o processo. Que legal. E em que região você atua? Se eu quero contratar a Bruna para trabalhar no meu estabelecimento, onde que você atua? E quais serviços você oferece aí para os seus clientes na sua região? Bom, então, a nossa sede é em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Mas a gente atua em toda a região norte, né? Aqui do estado. E também vamos expandir para Santa Catarina. Também vamos começar a prestar serviços lá. Sim. Então, a gente tem uma demanda lá e vamos para lá também. Então, os nossos serviços, eles vão desde a parte técnica até a gestão do negócio como um todo. Então, a gente faz a implantação de boas práticas, faz o manual, faz os pops, adequação sanitária, auditorias internas de qualidade, mas também essa necessidade de ajudar o negócio no todo, na gestão. Então, desde análise de fornecedores, compras, precificação, ficha técnica, CMV, contratação de equipe, toda essa pesquisa de satisfação, de feedback, atendimento ao cliente, né? Esse constante treinamento, esse constante contato com a equipe, que é extremamente importante para o resultado da consultoria e para o funcionamento do estabelecimento como um todo. E como que eu te encontro nas redes sociais? Qual que é o nome da empresa? Como que é sua divulgação aí? Então, a nossa empresa é AtualizaFood, o Instagram é arroba AtualizaFood, a página do Facebook é AtualizaFood com Historia em Alimentos, e o nosso site também, www.atualizafood.com.br. Lá a gente tem bastante conteúdo gratuito também, artigos, que é realmente para os proprietários se manterem atualizados aí e ajudar o estabelecimento deles. Olha, que legal! A Bruna atua sozinha, ela tem uma equipe, como que funciona? Hoje eu sou sozinha, né? Mas eu tenho algumas parcerias, alguns trabalhos que a gente faz em parceria, né? Mas majoritariamente é a Bruna. Legal, Bruna! E como que a consultoria mudou a carreira da Bruna? O que que ela trouxe de diferente? O que que ela te proporcionou como consultora? Você tá nessa área, acredito que é uma área que você se identifica, que você se encontrou, mas o que que ela te proporcionou? O que que um consultor pode esperar da consultoria como resultado? Bom, a consultoria, eu digo que ela me proporciona viver a minha missão como profissional da área de alimentos, né? Que é realmente transformar negócios de alimentação, para que eles venham a atingir um padrão de qualidade e excelência e venham a se destacar. Não venham a ser só mais um estabelecimento, mas eles realmente venham a ter resultados, a ser reconhecidos no mercado. E a consultoria me proporciona isso, me proporciona fazer isso de uma forma feliz, né? De estar bem satisfeita na minha profissão, na área de alimentos, que antes não tinha toda essa satisfação que eu tenho hoje. A gente fala muito do que a consultoria proporciona e é legal ver isso nos nossos alunos. Essa realização, essa alegria, esse amor pelo que faz, se sentirem mais valorizados, mais reconhecidos do que nos trabalhos anteriores. E de ter essa liberdade, essa flexibilidade de tempo, do próprio negócio, né? De poder conduzir o próprio negócio, poder exercer aquilo que ama, né? Porque se a gente escolhe a área de alimentação, é porque a gente realmente gosta, mas é poder passar esse amor para o negócio do outro, né? Essa transformação, essa mudança que se vê. É legal quando o próprio estabelecimento percebe que houve uma mudança quando a consultora chegou, que ela marcou, que ela realmente trouxe algo novo, que ela melhorou o processo, ela melhorou a equipe. E é muito bom ver que os nossos alunos vivem isso hoje, sabe? A gente tem conversado com vários alunos e ver que vocês vivem essa experiência e se sentem realizados na profissão que escolheram. E eu acho que se a consultoria não aparecesse, talvez fossem profissionais meio frustrados, meio desanimados aí com a carreira, né? Porque eu sei que tem muita gente que está na carreira de alimentos, mas não se sente realizado, feliz, fazendo aquilo que realmente gosta, né? Exatamente. Exatamente. E é extremamente gratificante, né? Porque às vezes a gente vê proprietários, assim, no fundo do poço, né? Desacreditados. E é um sonho para eles aquele estabelecimento, né? O negócio deles é um sonho para eles. E eles estão vendo aquilo ir por água abaixo, né? E a consultoria, ela vem como uma alternativa. E é muito gratificante quando a gente consegue, né? Trazer esse sonho de volta, esse sonho do cliente de volta, que é o nosso sonho também, né? Acaba se tornando o nosso sonho também. Verdade. E aí, agora eu quero saber qual dica, qual mensagem você pode deixar ou quer deixar aqui, para quem está começando, para quem vai trilhar esse caminho agora, ou para quem já atua e quer dar um up na carreira, quer dar um gás. O que a Bruna pode ensinar? O que a Bruna pode dar de dica aí? Bom, a minha dica é atualização sempre, né? Porque a gente sai muito cru da faculdade, enfim, independente da graduação. A gente sai com muito pouco, a gente sai amplo. A gente não sai especialista em nada. Mas eu sempre disse que eu quero, é um objetivo, né? A minha constante, meu constante crescimento ser referência na minha região, na minha área, naquilo que eu faço. Então, para isso, eu preciso plantar diariamente. Então, eu estudo muito. Então, buscar conhecimentos, buscar com pessoas certas, nos locais certos. Leio muito. Estou sempre estudando o mercado também. Sigo as dicas da Mayara de estudar o mercado, as tendências do setor. Então, é se manter atualizado. E também a parte de pessoas, que não é só a parte técnica. A gente precisa aprender a lidar com pessoas, né? Então, para o sucesso da consultoria, para o nosso sucesso profissional, eu acredito que as pessoas influenciem fortemente. Então, saber estudar pessoas também acrescenta muito. É verdade. É uma ótima dica essa da Bruna, viu? Porque nós, consultores de alimentos, quando a gente se propõe a ser um consultor, independente da área, a gente é alguém que, na visão do dono, tem uma solução, tem uma visão, tem uma estratégia, vem aqui para resolver problemas. Então, imagina se a gente não está a par do que o mercado está trazendo, das tendências. A gente não está à frente do mercado, né? A gente pode dar uma sugestão, até uma orientação equivocada para o cliente. Então, se manter atualizado é realmente super importante. Ser consultor é se manter numa constante zona de desconforto, né? Porque a consultoria não nos permite nos acomodar. A gente se acomodou, a gente já pode ser considerado um consultor atrasado, desatualizado. Porque toda mudança que o mercado passa, a gente precisa assimilar, precisa dominar para ajudar o nosso cliente a se adaptar a ela, né? Toda mudança interfere diretamente no funcionamento do negócio do cliente. Então, sou eu que vou ajudar ele a se adaptar a todas essas mudanças que acontecem. Inclusive, agora, em período de pandemia, né? Em que é algo novo para todo mundo, nós seremos profissionais-chave para essa retomada. Eles vão precisar muito de auxílio, direção, socorro, né? Se ele não tem pessoas que são parceiros estratégicos no negócio deles, para dar direção, para mostrar o caminho, para mostrar por onde ir e por onde não ir, eles podem se ver numa situação pior do que a que eles já estão, né? Que é essa paralisação, esse atendimento limitado, né? Quando as pessoas voltarem para as ruas, elas vão estar muito mais exigentes do que já eram, muito mais preocupadas do que já eram, né? E a gente tem que preparar os nossos clientes a estarem prontos para receber esse novo público. Porque agora o perfil do cliente mudou, né? Completamente. Estamos com um novo... É um recomeço mesmo, é um recomeço. Porque a gente está se deparando com um mundo novo, um mercado novo, uma economia nova, que a gente não sabe como que vai caminhar. E o estabelecimento tem que estar preparado para realmente abrir com o pé direito, com estratégia, né? Para que ele não perca nada, pelo contrário. Ele receba bem os clientes e consiga caminhar aí, conforme a música for, né? Que a gente não sabe como vai ser, mas tendo bons resultados, né? Não dá para o nosso cliente se dar o luxo de perder nada. Então, ele tem que começar do jeito certo, né? Exatamente. E ele vai ter que reconquistar a confiança dos clientes, né? Ele vai ter que mostrar que ele está preocupado com todas essas questões sanitárias e de prevenção. Que ele tomou todas as providências, né? Que ele está com uma equipe capacitada. Isso ele vai ter que realmente mostrar ali, né? No dia a dia, na rotina. Vai ser um desafio, mas eu acho que o nosso trabalho nunca foi tão valorizado como agora, né? Exatamente. Todas essas novas regras, novas regras, né? Que estão sendo tão enfatizadas aí, são boas práticas que a gente já fala há muito tempo, né? Essa coisa da lavagem de mãos, higienização, isso para a gente é história velha, né? Só colocar. E já era para estar bem implementado aí. Exatamente. Então, aquilo que era exagero da consultora, agora virou regra padrão aí, né? Mas isso é bom porque mostra a importância do nosso trabalho, né? Não que a gente quisesse que isso acontecesse, né? Para se ter uma evidência. Mas, já que houve dessa maneira, a gente fica feliz de saber que tudo aquilo que a gente pontuava realmente era real, era importante. Agora, mais do que nunca, deve fazer parte da rotina dos nossos clientes, né? Isso aí. Então, é isso, Bruna. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no canal. É sempre um prazer poder conversar com você. Estamos aqui torcendo para ouvir novas conquistas de Dona Bruna aí no mercado, viu? Você sabe que nós... Eu que agradeço. Eu, Renan e toda a equipe, a gente torce muito por você como aluna, como seguidora. Admiramos muito você. E estamos aí à sua disposição para te ajudar. E gostamos muito de te receber aqui no canal, viu? Eu que agradeço o convite, né? E todas as suas dicas, todo o seu empenho, a sua ajuda sempre voltada para as suas alunas, a atenção que você dá, que você e a sua equipe dão, né? Isso ajuda muito e faz com que a gente tenha um suporte e é extremamente importante também para nós como consultoras. Então, eu agradeço de coração mesmo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Bruna. Se você quiser deixar alguma dúvida, fazer algum comentário, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Já ativa o sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novidade aqui para vocês. Curtam, compartilhem a entrevista da Bruna e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, Bruna, pela presença, viu? Obrigada.